Agora, eu quero continuar conversando com você, mas agora sobre um outro assunto, sobre um outro projeto que também foi aprovado aí na CCJ, não é, Bruno? Que prorrogou o incentivo de ICMS para o comércio, para o setor do agronegócio. Com a mudança, até quando esse incentivo vai permanecer? O que é que você conta? Olha, Zé Marcelo, por mais 15 anos, pelo menos, ou seja, até 2032. E quem está com a gente aqui ao vivo é a deputada Paula Belmonte. Inclusive, a gente ia exibir um vídeo dela para falar sobre essa proposta, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara Federal. Mas, como ela apareceu por aqui, a gente vai conversar com ela ao vivo. Deputada Paula Belmonte, seja muito bem-vinda ao Agro Mais, ao Agro Tarde. Boa tarde para você. Muito grata pela oportunidade. Obrigada por todos os ouvintes estarmos aqui ao vivo, dando essa boa notícia, né? A boa notícia de que o PLP5, que prorroga mais aí por 10 anos, a isenção fiscal, que já existe. É importante dizer isso, porque muitas pessoas estavam falando do impacto orçamentário. Mas essa prorrogação, ela já existe, já acontece. E o que nós estávamos querendo e querendo dar para o setor produtivo é a segurança jurídica. Isso é fundamental. A segurança jurídica para que os empresários e o setor agrícola possam reinvestir e possam sim. Porque quando a gente fala de reinvestimento, a gente está falando também de aumentar o número de postos de trabalho, que hoje o Brasil precisa muito. Deputada, é muito importante, né? Como a senhora citou, a aprovação dessa proposta. E ela agora segue para o plenário, vai direto para o Senado. Como é que é? Então, é uma proposta muito importante, principalmente para, não só para o Brasil, mas, obviamente, para o comércio e o setor produtivo. O setor produtivo, por muitos anos no Brasil, ele foi muito desvalorizado, muito falado mal. E as pessoas têm que entender o seguinte, que quem produz, quem é que gera emprego no nosso país é o setor produtivo, o setor agrícola. Então, é fundamental que a gente tenha maior agilidade em relação ao andamento desse projeto. Nós já tivemos uma conversa com o presidente Artulira. É importante dizer, mais uma vez, isso não tem impacto orçamentário em âmbito federal, cada município e os estados estão a favor do projeto. Por quê? Porque sabem que lá vai ter o reinvestimento desse dinheiro para que a gente possa gerar mais emprego. E a cor do deputado para que esse projeto seja aprovado aqui no plenário da Câmara? Nós estamos, assim, a princípio, muito tranquilos e muito confiantes. Por quê? Porque lá, a CCJ já foi aprovada praticamente por unanimidade, é o único partido que foi contra, por uma questão só ideológica, mas sabendo da importância do projeto, foi o pessoal. E nós acreditamos que vamos continuar com esse apoio maciço no plenário. Ou seja, até 2032, esses incentivos fiscais via ICMS vão ser concedidos ao setor agropecuário. É fundamental deixar claro o seguinte, por que nós estamos correndo com o projeto? Porque esses incentivos acabam em 2022. E, acabando esses incentivos, nós não vamos ter oportunidade, no ano que vem, de fazer essa votação do projeto. Então, nós queremos deixar a segurança jurídica para esses empresários. E, caso haja uma reforma tributária, aí sim, será a regra da reforma tributária. Se acabe o incentivo, acabe para todos. Mas não é justo penalizar só alguns setores. E, nesse caso, nós estamos defendendo aqui, tanto o setor agrícola, quanto o setor atacadista. Ou seja, enquanto não sai a reforma tributária, que deve ser discutida aqui pelo Congresso Nacional, vem esse projeto aí para beneficiar toda essa cadeia produtiva, né, deputada? Beneficiar e ter, as pessoas têm que começar a entender que a segurança jurídica para o empresário é fundamental para o reinvestimento. Quer dizer, como é que alguém vai estar querendo investir no nosso país, nesse momento que nós estamos precisando fortalecer a economia, sabendo que daqui um ano é sujeito ela perder esse incentivo. Então, isso traz uma segurança e uma calmaria no setor, para que ele possa continuar investindo, acreditando no Brasil, acreditando no potencial dessa grande nação. Deputada Paula Belmonte, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço e sempre contem comigo. Obrigado. É isso aí, José Marcelo. Dois projetos muito importantes para o setor produtivo, né, que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça e agora seguem um para o plenário da Câmara e o outro para o plenário do Senado. Eu volto com você aí no estúdio. E a gente segue, Bruno, acompanhando essas duas questões que são, então, importantes para o agronegócio. Bruno Amorim, direto do Congresso Nacional. Bruno, sempre muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho sempre, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.